Tem grande e feliz aqui Um, dois, sai do céu Um, dois, sai do céu Um, dois, sai do céu Juntos em um só lugar A comprecar Vai começar a festa Deus está nesse lugar Vem abrir os meus dedinhos No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Canta em BH No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Canta em BH Ropos unidos Prontos para começar A celebrar Deixa eu ouvir você Já se ouvi o seu livro Deus está neste lugar, veio a lutar No meio dos louvores do seu povo 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 Vamos adorar no caminho alto Vamos andar no caminho alto No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar no caminho alto Vamos celebrar e trabalhar Deus está neste lugar, veio a lutar No meio dos louvores do seu povo Aos louvores cantamos a ti dia Que lindo! Ergamos o teu nome mais alto Nós vamos cantar pra te dançar Aos louvores cantamos a ti dia e noite Ergamos o teu nome mais alto Que lindo! Que lindo! Que lindo! Fai no chão! 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 Tchau, tchau Vamos acertar, andar, pegar Vamos acertar, gritar, pegar O poder aqui está, o poder está No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo